Olá, você que nos acompanha aqui na programação da TV Câmara, canal 31.3 na TV digital aberta, 4 na NET e 9 na Vivo Fibra, além de todas as nossas redes sociais, sejam bem-vindos à terceira edição dos Jovens Criativos, um programa que busca edificar um relacionamento efetivo com os jovens e despertar o empreendedorismo, a inovação, a criatividade e bem como toda a cidadania fomentando os debates sociais de Sorocaba e de toda a nossa região. O Jovens Criativos nasceu do debate fomentado na criação do Laboratório de Inovação da Câmara Sorocaba. O programa destaca ações inovadoras e criativas com convidados no modelo bate-papo e em plataforma online. Nele, destaca-se a criatividade de jovens e de jovens há mais tempo. Antes de anunciar o nosso convidado do dia de hoje, que já apareceu aí na telinha logo no início do programa, queria agradecer a mesa diretora e o nosso presidente Cláudio Sorocaba, que entendeu a pertinência de aproximar o jovem do poder legislativo e autorizou a efetivação desse encontro. Importante falar que esse programa teve a contribuição da nossa coordenadora da TV, jornalista Karina Arroco, e toda a roupagem do nosso querido coordenador de qualidade gráfica, Jailson Batista, o Jajá. Também quero dar aqui o parabéns ao vivo ao nosso apresentador, mestre de cerimônias, diretor da Escola do Legislativo, que faz aniversário nesta segunda-feira, nosso querido Anderson Santos, o nosso grande professor na área de comunicação, um verdadeiro leque de possibilidades. Então, fica aqui o nosso reconhecimento, bem como ontem, domingo, foi aniversário do nosso chefe, do nosso coordenador da assessoria de imprensa, Lincoln Salazar, da qual eu tenho muita honra em poder compartilhar uma bancada com ele lá no Resenha Política. Bom, hoje o nosso convidado, ele é vereador da cidade de Capão Bonito. Trata-se de Neto Talarico. Ele é formado em relações públicas pela Universidade de Sorocaba, é jornalista e apresentador de rádio. Filiado ao Partido Liberal, o PL, disputou sua primeira eleição em 2020, aos 29 anos de idade e foi eleito, alcançando a terceira colocação entre os candidatos a vereador para a legislatura 21 e 24, com 687 votos, correspondendo a 2,88% dos votos válidos no pleito eleitoral. É filho do ex-prefeito de Capão Bonito, Júnior Talarico, da qual eu já quero deixar um abraço imenso, ele que sempre nos visita aqui nas nossas sessões ordinárias e conhece todo o parlamento municipal aqui da nossa querida Sorocaba e da ex-primeira-dama, ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade, Márcia Talarico e também é neto do ex-vereador, o saudoso jornalista José Carlos Talarico, que inclusive é a denominação do plenário da Câmara de Capão Bonito, leva aí a homenagem, o nome do avô do nosso entrevistado do dia de hoje. Profissionalmente, Neto Talarico atua desde 2011 na área de comunicação com produtos jornalísticos e culturais. Em 2016, foi estagiário do programa Futuro Cientista da UFSCar de Sorocaba, trabalhando diretamente no apoio e incentivo a projetos educacionais e sociais. Entre os anos de 2017 e 2020, trabalhou na prefeitura de Capão Bonito, fazendo parte da equipe de comunicação e nesse período foi membro de diversos conselhos municipais. Nesse primeiro mandato, como o vereador Neto Talarico defende, principalmente a geração de emprego, educação, cultura e esporte, além de projetos para acessibilidade, inclusão, saúde e saúde animal, segurança pública, infraestrutura e valorização do funcionário público municipal. A atuação do Neto Talarico na Câmara Municipal é pautada na atenção e humildade com toda a população, vistas aos trabalhos voltados juntamente nos bairros, nos setores públicos, e muito presente mesmo com a comunidade. No Bieno 2021 e 2022, Neto Talarico é presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, além de ser relator da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Capão Bonito. Seja bem-vindo ao nosso encontro, Neto Talarico. Nosso muito bom dia para você. Bom dia, Fábio. Bom dia a você. Bom dia a todos os amigos aí da TV Câmara de Sorocaba. É uma alegria estarmos aqui para fazer esse bate-papo. Agradeço aí o convite por estarmos aí juntos nesse seu programa Jovens Criativos. Parabéns pelo trabalho que vem realizando, eu venho acompanhando, vocês fazendo um trabalho amplo de comunicação aí na TV Câmara de Sorocaba, os nossos parabéns, viu? Eu fico muito feliz em ver uma pessoa querida como você à frente aí da comunicação da Câmara e fazendo um trabalho tão importante como vem fazendo, tá certo? Quero então parabenizar, saudar a todos vocês, agradecer pela oportunidade mais uma vez, saudar a Câmara de Sorocaba, viu Fábio? Agradecer aí o presidente, o Cláudio, em nome do Cláudio eu quero saudar todos os 20 vereadores aí da Câmara Municipal de Sorocaba, ao qual eu conheço pessoalmente, tenho amizade com alguns vereadores, né? Já estive aí em várias sessões, inclusive conversando juntamente com você também, né Fábio? Então agradecer e parabenizar o trabalho de toda a Câmara Sorocabana, o nosso abraço a todos os vereadores. Abraço para toda a população sorocabana, né? Inclusive parabenizar aí pelos 367 anos de Sorocaba comemorados agora no último dia 15 deste mês, né? O Neto deu uma travadinha aqui, são coisas do mundo agora digital e virtual, a gente está tentando aí já restabelecer a conexão, mas você que entrou agora e está aqui nos acompanhando na TV Câmara, estamos ao vivo com o vereador Neto Talarico, do município de Capão Bonito, ele vinha cumprimentando aqui o nosso trabalho na área de comunicação e aí eu já queria fazer um primeiro adendo de falar que isso só é possível mesmo pela qualidade dos servidores dessa casa e eu quero inclusive agradecer já quem cuida com muito carinho dos jovens criativos aqui, o diretor de TV, o Jean Melo, que inclusive já foi secretário, na verdade ele é o ex-secretário, ele me passou o bastão, mas deixou tudo muito redondinho, tudo muito delicadamente organizado na secretaria e por isso tem nos proporcionado essa possibilidade de poder navegar por novos mares. E também tem a segurança hoje nos jovens criativos, com a cautela cuidando do nosso áudio, o nosso querido Adriano, obrigado viu Adriano por todo o empenho aqui. Olha Neto, a gente já restabeleceu o contato com você, já está tudo aqui, faz parte desse momento híbrido que a gente vive, que é a pandemia, e você comentava, estava agradecendo, falando da visita aqui, inclusive você é do mesmo partido do nosso presidente Cláudio Sorocaba, e falando também parabéns a toda a população de Sorocaba por completar 367 anos no último dia 15. É isso, Fábio, que bom que restabeleceu, peço desculpa aí pela queda na internet, mas é isso, eu estava parabenizando então a população sorocabana pelo aniversário, cidade em qual eu residi por cinco anos, tive a oportunidade e felicidade de estar estudando na Uniso, Universidade de Sorocaba, então a gente tem um carinho todo especial pela cidade, e também um abraço para todos de outros municípios que acompanham. Bom, Nete, então vamos lá para a primeira pergunta já aqui nossa, né? Imagino que com o avô e o pai na política, sua participação iniciou muito cedo nesse meio, né? E aí eu queria saber, né, quando que você decidiu que também poderia contribuir com Capão Bonito, de maneira direta, representando um mandato de fato, né? Acho que é importante a gente colocar isso para quem está nos acompanhando, nos assistindo, né? Então você vem de uma família que tradicionalmente já atuou no meio político, e é importante que a gente tenha essa visão sua. E aí já queria emendar uma outra pergunta, né? Que você falasse juntamente com a história política, a sua história aí, a sua história tanto de vida pessoal como profissional, até chegar aí, então, quanto vereador. Bom, Fábio, deu uma pequena pausa aqui para mim o áudio, mas pelo que eu entendi, era para falar sobre a minha família, né? Que iniciou na política, é isso? Isso. Então, eu tive aí o meu avô, que começou essa tradição aí da nossa família na política, né? Foi vereador aqui por quatro mandatos, quatro ou cinco, né? E também foi presidente da Câmara, o plenário da Câmara Municipal, eu tenho a satisfação de trabalhar no plenário que tem o nome do meu avô, né? Então isso é muito gratificante com toda certeza. E ele deixou um legado incrível, né? Tanto é que tem aí o nome do plenário, o nome de escola, o nome do viaduto, tem várias aí obras em seu nome, né? A gente leva todo esse orgulho. Meu pai, em 1989, também ingressou aí na política. Em 82, aliás, foi vereador com apenas 22 anos, depois prefeito com 28, né? Então, já vem aí essa tradição, depois retornou a ser prefeito aqui no município. Então já vem essa tradição da nossa família. Meu tio, o apelido dele é Pelé, Pelé Talarico, também foi vereador aqui em Capão Bonito por dois mandatos, né? Então, agora, eu que tô nesse meio, né? Peguei aí o bastão dessa tradição da nossa família. E, na verdade, Fábio, esse desejo aí de fazer parte da política, trabalhar por Capão Bonito, através da política, já vem há muito tempo, né? Desde criança que eu acompanho, meu pai, minha família na política, sempre estive nas campanhas eleitorais, nas campanhas políticas, sempre gostei muito, né? Então, realmente, é um desejo que vem, já desde a adolescência, um dia participar da política. Eu acredito que nas outras eleições eu ainda não estava no momento certo para ser realmente um candidato. Ainda estava estudando, né? Estava ainda em formação, mas daí, voltando para Capão Bonito, em 2017, trabalhando na prefeitura, estando formado em relações públicas, trabalhando lá por um período na comunicação, também no gabinete, eu entendi como a hora certa para ser o candidato, então, né? Ser realmente um candidato. E saí, então, pelo partido PL, né? O Partido Liberal aí do nosso presidente de Sorocaba, e também da Câmara de Sorocaba, né? E tive, então, a satisfação, a alegria de ter o reconhecimento do nosso trabalho que a gente já vinha fazendo, mesmo antes de ser vereador, e tendo sido eleito, então, para compor a mesa, compor a legislatura 2021-2024, a gente vem aí com todo o gás, né? Toda a vontade, realmente, de trabalhar bastante pelo nosso município ao decorrer deste mandato. Ô, Neto, esse último pleito eleitoral, né? A gente sentia nas ruas, inclusive algumas pesquisas, principalmente no município de Sorocaba, uma vontade muito forte da população no sentido do novo, né? E você, apesar de ser um jovem, né? Tem uma bagagem já com meio político. Como é que você trabalhou a sua campanha eleitoral, né? Para ter esse sucesso, se não me engano, a terceira colocação, o terceiro mais bem votado do município, né? Saindo a primeira vez, né? Como que você falou, olha, tem tradição, mas tem um espírito jovem. Como é que você casou isso, né? Durante o período eleitoral? Como é que foram as suas entregas? O que que você trabalhou de redes sociais, nas ruas? E como é que funciona a política em Capão, hein? Se você desse para destacar uma grande diferença, né? Do município de Sorocaba, qual seria essa diferença? Então, Fábio, realmente, além de tudo isso que você falou, né? Dessa mudança, dessa renovação, a gente buscou essa renovação, mas também com a tradição de ter a família na política, essa campanha eleitoral foi uma campanha atípica, né? Bastante diferente que nós vivemos por conta da pandemia, né? A pandemia realmente proporcionou aí que tínhamos que nos reinventar, criar novas alternativas, né? Criar novas ações para ter contato direto com a população, né? Porque foi realmente muito difícil a gente fazer aí as visitas, fazer reuniões, né? Muitas coisas tivemos que deixar de lado, por conta, claro, da preocupação principal que é com a saúde de todos, né? Então, nós tivemos que fazer um trabalho amplo na internet, né? Fizemos, sim, o trabalho de rua com todo cuidado, né? Mas tivemos que fazer todo o trabalho aí na parte da comunicação, via internet, Facebook, Instagram, site também, né? Vídeos, fotos, enfim, a gente teve que se reinventar lives, né? Acho que as lives eu fazia aí, pelo menos, no mínimo, uma vez por semana, fazia mais, né? Para cada tema que a gente discutia. Então, foi uma campanha atípica, uma campanha diferente, né? Que pregou bastante pela renovação. E isso aqui em Capão Bonito também foi bastante utilizado, viu, Fábio? Dos 13 vereadores que nós temos aqui em Capão Bonito, todos foram candidatos, né? Todos candidatos a vereador, apenas um que foi candidato a prefeito. E dos 13 vereadores, apenas quatro conseguiram voltar à Câmara, né? Ser reeleitos. Então, essa renovação foi grande aqui em Capão Bonito também. Era o que a população vinha pregando há algum tempo, que queria mudar, queria o novo, né? Os vereadores da legislatura passada são todos aí conhecidos, são meus amigos também, mas a população queria isso, né? A população estava querendo realmente uma renovação, né? E tivemos aí vários vereadores de primeiro mandato, tiveram alguns que voltaram, que já tinham sido vereadores no passado, voltaram agora, mas de primeiro mandato, diversos vereadores, né? Então, realmente, foi uma renovação. Eu utilizei bastante, claro, essa renovação, né? O novo, trabalhar de uma maneira mais próxima da população, uma maneira diferente do que vínhamos tendo, né? E, claro, também trazendo um pouco da tradição da nossa família, né? O que traz também é que minha família já estava afastada da política há muitos anos, né? O meu pai foi prefeito, saiu da prefeitura em 2008. Então, por mais que nós tenhamos aí essa tradição, era uma renovação, sim, né? Porque depois de tanto tempo, ter novamente um membro da família candidato traz essa renovação, essa modernidade, né? Essa atualização, a tradição da família com uma nova, um novo espírito aí de trabalho, né? E isso, graças a Deus, deu certo. A gente pôde ver, acompanhar pela nossa votação também, muito, foi espalhada a nossa votação por todos os cantos da cidade, né? Tivemos uma votação grande no centro da cidade, né? Onde eu sempre residi, sempre tive aí o maior círculo de amizade também, mas em todos os bairros, né? Todos os bairros mais afastados também, tive votação que me ajudou a alcançar a terceira colocação entre os vereadores aqui do Capão Bonito. Então, acho que é isso, Fábio, é trazer essa tradição familiar, mas com essa renovação, essa atualização da política, sempre tendo a família ao lado, né? A gente tem que utilizar das tradições, das experiências, utilizadas aí na nossa família, mas sempre com uma nova renovação também para a gente fazer a nossa política. Olha, você que está ligando agora aqui com a gente, na nossa TV Câmara, estamos batendo um papo com o vereador de Capão Bonito, Neto Talarico, um jovem muito criativo, que fez uma campanha muito inteligente lá no município e foi eleito já na primeira vez que foi candidato a um pleito de uma eleição proporcional. Para quem não sabe, eleição proporcional são todas aquelas eleições que a gente acaba trabalhando e atuando e brigando por uma cadeira no legislativo. O que significa? E por que é proporcional? Para dar espaço exatamente para as minorias. Então, é diferente da majoritária, que são dos cargos executivos, que o mais votado vence. O legislativo tem um cálculo de quociente eleitoral, né? Que você pega o número de votos válidos, divide pelo número de cadeiras que aquele legislativo oferta e a cada tantos votos que você consegue dessa divisão, o partido tem a direito a uma cadeira e essa cadeira é ocupada pelo mais bem votado, pelo segundo mais bem votado, e aí depende do número de cadeiras que aquele partido conseguiu. Neto, olha, a nossa audiência está boa aqui no Facebook e a Samara Sam Campos está mandando um bom dia. Parabéns pela iniciativa, Neto, de participar de programas educacionais e sociais direcionados aos jovens. Neto Alarico, jovem vereador que vem se destacando em seu mandato com projetos e propostas inerentes às necessidades reais da cidade de Capão Bonito. E aí, pegando esse comentário da Samara, eu queria que você fizesse dois balanços. O primeiro, como é que funciona a Câmara aí? O que o vereador tem de auxílio? Quantos assessores tem? Como é que funciona isso? Como é que é a estrutura da casa? Até para a gente poder comparar as diferenças com o município de Sorocaba. E eu também queria já emendar uma segunda pergunta. O que o seu mandato tem trabalhado para os jovens aí de Capão Bonito? Quais são as crenças? Como você tem atuado nesse sentido, Neto? Certo, deixa eu anotar aqui as duas perguntas. Vamos lá. Primeiramente, sobre a estrutura da Câmara que você perguntou. Somos 13 vereadores. Temos aqui o nosso presidente, o Paulo Secap. O Paulo Secap é o presidente da Câmara. Vice-presidente Josiel Vieira, o popular Baitaca. A Camila Camargo, primeira secretária. E eu sou o segundo secretário. Compondo, então, a mesa aqui da Câmara de Capão Bonito nesse bienio. A estrutura, Fábio, nós temos aqui os nossos funcionários que fazem toda a parte administrativa, a parte geral lá da Câmara, mas nós não temos assessores. Nenhum vereador tem, nem mesmo a própria presidência tem. O quadro aqui da Câmara de Capão Bonito é bem diferente com a Câmara de Sorocaba, que eu conheço. Já estive aí muitas vezes, quero retornar em breve para fazer uma visita para vocês. mas aqui nós não temos nenhum assessor. Nem mesmo o próprio presidente tem assessoria. Então, é mais enxuto o trabalho aqui da nossa Câmara. Nós temos que fazer o papel do vereador e também o papel do assessor, papel do assessor de imprensa. Eu, graças a Deus, tenho um pouquinho de facilidade. Eu sou formado em relações públicas, trabalho com jornalismo, com comunicação há muitos anos. Eu tenho um pouquinho de facilidade. Eu mesmo escrevo as minhas matérias, eu faço a divulgação nas redes sociais, mas realmente não temos aí assessores. Essa é a estrutura aqui da Câmara de Capão Bonito, ao qual, Fábio, já te convido para vir aqui conhecer, está certo? O nosso município, conhecer a Câmara, conhecer os vereadores. Vai ser um prazer que você venha aqui nos visitar. Fábio, traz aí algum vereador, traz os vereadores que puderem comparecer. Sobre os projetos, Fábio, o nosso mandato, ele é pautado, claro, na juventude. Não é mesmo? Na minha campanha, eu trouxe essa bandeira de representar a juventude na Câmara. Eu sou hoje o vereador mais jovem da atual legislatura. Eu sou o vereador com menos idade entre os 13 vereadores. Então, a gente defende bastante aí a juventude, através da educação, através do emprego, através do esporte, da cultura. Então, a gente vem sempre aí tendo essa atenção a eles. Eu quero destacar aqui, se puder, Fábio, dois projetos que vêm aí ao encontro dessa nossa batalha pelo jovem. Um deles, da educação. É um projeto de educação e também um projeto social. É um projeto de educação e social que eu vou dar em primeira mão. Eu ainda não anunciei, aqui em Capão Bonito, não anunciei, vai ser em primeira mão, então, a TV Câmara de Sorocaba, que é o cursinho público municipal. O cursinho, o nosso município vai ter, então, um cursinho aos jovens aqui do município. As pessoas que estão completando aí os seus estudos, às vezes não conseguem passar de primeira num vestibular, no Enem, então, eles vão ter a oportunidade de estudar durante todo o ano letivo, a partir de 2021, de maneira gratuita, com professores que abraçaram a causa junto comigo e vão dar essas aulas presenciais a partir do próximo ano. Viu, Fábio? Então, vai ter aí aulas de português, aulas de matemática, história, geografia, inglês, química, física, gratuitamente, aqui no nosso município. Consegui fechar esse time de professores, e nós estamos aí com o grupo de WhatsApp para iniciar agora, vamos ter reuniões para a gente fazer todo o planejamento para, no início do próximo ano, iniciar, do nosso próximo ano, iniciar, então, esse cursinho aqui público municipal no município. E também... Neto, Neto, só para quem está nos acompanhando aqui entender, esse é o cursinho preparatório pré-vestibular, é isso? Pro-vestibular, é isso? Isso, um cursinho preparatório para o vestibular e para o Enem também, né? Nós temos aí... Nós temos aí esse apoio ao jovem através desse cursinho, então, a pessoa vai ser preparada durante todo o ano, Fábio, para que tenha maior oportunidade, melhores condições no próximo cursinho. Então, a gente vai fazer aí uma abertura dessas inscrições para toda a população, mas tendo critérios, né? As pessoas que fazem parte aí de programas sociais, que terminaram os estudos em colégios públicos, terão prioridade. Em colégios públicos. Muito interessante, Neto. Olha, aí já fica o nosso parabéns. Depois encaminha a minuta para a gente, vamos ver se também a gente não consegue desenvolver alguma coisa semelhante aqui em Sorocaba, a gente pode passar para os nossos vereadores mais jovens aqui. Inclusive, o Vinícius Zait tem uma atuação também com os jovens no município. Eu acho que a gente pode tentar fomentar alguma coisa. Esse cursinho, então, também preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. E aqueles que estão estudando ainda podem fazer, ou só quem já terminou ou pode fazer no contraturno? Então, aí a gente vai, eu vou estar discutindo com os professores os melhores critérios, né? Então, a gente vai estar verificando. Já surgiu essa questão, né? Em conversa com a diretora, um colégio público estadual já disponibilizou uma sala de aula. Então, já temos até o espaço garantido. Espaço e todos os professores que já se comprometeram a estar conosco nesse projeto, ao qual eu quero agradecer, viu, Fábio? Porque eles vão dar aula gratuita, né? Eles não vão cobrar nada, serão voluntários. Então, são professores que realmente abraçaram a causa, né? Sabem dessa importância de estar ajudando os jovens. Então, eu quero agradecer a todos eles que disponibilizaram o seu tempo para ser voluntário nesse projeto. Então, sobre, já a própria diretora do colégio me perguntou, né? Se poderia ser também para alunos que estão ainda se formando, não os que concluíram ainda, se pode participar. Então, a gente vai estar realmente conversando, fazendo uma reunião para a gente discutir todos os detalhes para que seja feito da melhor maneira. Mas é isso, o projeto é esse. Um cursinho preparatório para o Enem e para o vestibular gratuito para as pessoas aqui de Cabo Bonito iniciando em 2022, tá certo? E também, Fábio, para completar, na questão dos jovens do primeiro emprego, né? Também uma luta nossa, ajudar as pessoas para que tenham a oportunidade do primeiro emprego. A gente sabe da dificuldade, né? A maioria das empresas, dos comércios, enfim, das indústrias, pedem pessoas com experiência, não é mesmo? Mas se a pessoa não tem a oportunidade, a primeira oportunidade, dificilmente vai ter experiência. Então, a gente já apresentou aqui para o prefeito, a gente busca essa parceria com a prefeitura para a criação da Escola Municipal do Emprego, que é capacitação dos jovens, né? Ter aí cursos voltados às principais demandas do município na questão do emprego, né? Tudo gratuito para a população. E também aí um programa, Fábio, de contratação, que eu propus na Câmara um projeto que a prefeitura ofereça incentivos fiscais, descontos em impostos para as pessoas que aderirem a um... Por exemplo, cria um programa. As empresas se cadastram e também os jovens se cadastram. Aí, através da contratação, a empresa contrata esse jovem via esse programa, a empresa ganha incentivos fiscais, descontos nos seus impostos, né? Então, é uma oportunidade para a empresa, um incentivo para que a empresa contrate aí esses jovens para dar a sua primeira experiência. Olha, muito interessante, né? Essas duas situações, você anunciando em primeira mão aqui na TV Câmara, cursinho público municipal em Capão Bonito voltado aos jovens, né? E aos jovens há mais tempo também, né? Porque quem está formado e quiser participar, com certeza vocês vão proporcionar essa oportunidade. E escola municipal do emprego lá de Capão Bonito sendo viabilizada, trabalhada, levantada a bandeira pelo nosso querido jovem lá, vereador Neto Talarico, que está aqui conosco, participando do nosso programa Jovens Criativos. Olha, Neto, ainda aqui na audiência, tem algumas pessoas aqui, ó. Eu queria deixar um abraço para o Odário, que já está nos assistindo aqui. José Antônio Barbosa, ele manda grande neto, sempre com a população, desenvolvendo seu trabalho em todas as áreas. E a Samara aqui é fã de carteirinha do Neto, viu? Está mandando mais aplausos e abraços aqui nessa participação intensa na nossa audiência aqui na TV Câmara. Neto, o que mais dá para destacar aí desses primeiros, os oito meses iniciais do seu mandato, né? Quais são as suas principais bandeiras, suas principais lutas, né? E também as conquistas, né? Se é que já deu para conquistar, a gente sabe que no legislativo as coisas são mais morosas, que dependem muitas vezes do executivo entender tudo isso. Mas eu conheço essa habilidade desse jovem Neto Talarico, eu sei que ele sabe compatibilizar e harmonizar aí todos os lados, buscando edificar um capão bonito mais social, mais bonito, né? Que as pessoas tenham mais orgulho ainda de viver nesse município, que eu tenho grande respeito e grandes amigos por aí. Neto, bandeiras e conquistas do mandato. Vamos lá então. Primeiramente, Fábio, eu quero deixar um abraço também às pessoas que você registrou, né? Que estão acompanhando conosco. Um abraço aí para o Odairu, tá certo? Um abraço para o Odairu. Para a Samara. A Samara é uma querida amiga aqui da Querência do Turco, um bairro da zona rural do nosso município, muito participativa também, assistente social, né? E também foi vereador, foi cadata, né? A vereadora aqui junto conosco na nossa composição. E também o Barbosa, o José Antônio Barbosa, é um funcionário público, viu, Fábio? Em nome do Barbosa, eu quero deixar um abraço a todos os funcionários públicos do município, ao qual, emendando aí, é uma das nossas lutas também, nossas bandeiras, o apoio ao funcionalismo público aqui de Capão Bonito. Já fiz diversos requerimentos, indicações, né? Pedindo apoio aos funcionários. Nós vivemos aqui, infelizmente, Fábio, uma questão difícil ao funcionalismo, sabe? Muitos anos aí sem ter reajuste, sem ter qualquer tipo de benefício aos funcionários. Então a gente vem buscando através dessa bandeira e o apoio a todos os funcionários públicos aqui de Capão Bonito. Eu espero que realmente, através do Executivo, nós consigamos aí ter esses benefícios, todo esse apoio aos funcionários aqui do nosso município, que fazem um excelente trabalho, né? Conquistas, Fábio. Nós conquistamos já uma quadra esportiva para um bairro da Zona Rural, o bairro dos Tomés. Esse antes de sermos vereadores, antes do mandato, já conquistamos junto ao deputado federal Herculano Passos, né? O meu pai fazia assessoria ao deputado e conseguimos aí, através do pedido, ainda na gestão passada aqui de Capão Bonito, essa quadra do bairro da Zona Rural dos Tomés. Conseguimos também agora esse mandato, através do deputado estadual Alexandre Pereira, uma quadra society aqui do nosso município, que em breve estaremos anunciando aí o bairro que vai ser contemplado, um ônibus escolar a custo zero para o município, através do governo do estado. Então, agradeço aí o deputado estadual Alexandre Pereira, o Herculano Passos pela quadra do Tomés e também 100 mil reais que ele enviou aí o nosso pedido para ajuda na Secretaria de Saúde, né? Em breve, a Secretaria de Saúde vai estar recebendo esse valor de 100 mil reais. Já foi empenhado, tudo certinho, em breve já vai estar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Essas algumas das nossas conquistas, né? O trabalho que a gente vem fazendo aí, uma ligação que a gente tem grande com Sorocaba, viu, Fábio? Ao qual eu também venho defendendo bastante, que é o troperismo. Eu sei que Sorocaba valoriza bastante o troperismo pela criação dos municípios, né? Nós sabemos que vinha lá do sul, veio fazendo aquele trajeto até Sorocaba e Capão Bonito era um dos municípios de parada, né? Tanto é que o município cresceu aí através do troperismo. Eu criei já aqui a Semana do Troperismo, estamos lutando pela reforma, pelas melhorias no recinto do troperismo que nós temos aqui em Capão Bonito. E infelizmente, Fábio, se você for fazer uma visita comigo lá, você vai ver que está em situação aí de extremo abandono, infelizmente. É triste falar isso porque é a nossa raiz, é a nossa tradição, a nossa cultura e infelizmente está em situação bem precária. Então, a gente já fez visitas ao local com o secretário de obras, estamos aí fazendo todo um trabalho pela reutilização do local, para que possamos realmente utilizar, destacar aí as nossas tradições, trazer de volta as provas que tinham lá, os eventos ligados ao setor do troperismo. Então, já criei também essa Semana do Troperismo, que vai ser em abril, que é a Semana do Aniversário do Capão Bonito, para que tenhamos aí atividades, tanto nas escolas também, como lá no Centro do Troperismo, para ressaltar a nossa essência. Temos sempre que ressaltar a nossa história. Tem projetos aí ligados, há muitos projetos ligados à cultura, a qual eu tenho aí grande empenho também para ser ressaltado. Tem o projeto dos patronos das escolas. Então, vários projetos que estão em andamento também. Uma luta que eu tenho aqui, Fábio, o nosso município, infelizmente, ele tem políticas públicas zero, infelizmente, na questão da saúde e proteção animal. Então, a gente vem também trabalhando nesse sentido. Já visitei Itapetininga, com o prefeito aqui de Capão Bonito, Julio Fernando, para conhecer o ambulatório PET que tem no município, que é para atender gratuitamente cães de pessoas de baixa renda, cães e gatos de pessoas de baixa renda, e também que ficam nas ruas, para fazer castração, para que diminua a população de animais de rua, e também fazer todo um acompanhamento veterinário, médico veterinário. Porque a gente sabe que a saúde dos animais também está diretamente ligada à saúde humana. Então, tanto para ajudar aí na saúde dos pets, como também da população. Então, são várias aí. Um leque grande que a gente tem sempre destaca, a minha luta principal sempre, pela educação, cultura, esporte, que tem aí ligado ao setor dos jovens, e também as nossas lutas aí pela saúde animal, funcionalismo público, enfim, um vasto trabalho que a gente vem desenvolvendo. Já temos coisas boas nesse início de mandato. Claro que a questão da pandemia, Fábio, nos fez dar toda atenção à saúde. Não tem como. A gente precisou dar atenção aí às pessoas nesse momento. Então, a saúde e assistência social das pessoas que mais sofreram nesse período, graças a Deus, estamos aí tendo números mais controlados. Então, a gente vem aí continuando com atenção na saúde, mas conseguimos agora dar uma atenção também a outros setores. É muito importante, né? Você trabalhando aí com memória, né? Valorizando a memória do município, que isso faz parte de enaltecer a cultura, a tradição, o resgate. Muito importante. E também preocupado aí já com a saúde animal, né? Essas questões que envolvem esse novo fluxo de pensamento contemporâneo no sentido, de fato mesmo, de entender que o ser humano precisa ter uma visão geral, né? Não só do mente do homem, né? Mas como todos os seres que têm sentimentos aqui na nossa face da Terra. Olha, a audiência está boa. E quem mandou aqui nada mais, nada menos que Júnior Talarico. Parabéns ao Fábio pela oportunidade e pelo conteúdo do programa. Olha, eu queria aqui deixar um abraço para o Júnior todo especial, que além de ter uma trajetória brilhante, não só enquanto político, mas nos bastidores como assessor também, da qual tem uma carreira de grandes lutas e vitórias, não só pelo município de Capão, mas de toda a nossa região metropolitana de Sorocaba. E falar da formação dele também, enaltecer mais um pouquinho aqui, né? O Júnior Talarico, que é o pai do nosso entrevistado, também é formado em relações públicas, né? Deixar um abração para ele, um grande cara. Neto, por que o jovem precisa estar presente na política? E como que o jovem deve se inserir nesse contexto? E se você acredita no jovem, né? Ano que vem é no eleitoral, né? E se você acredita na presença no jovem, de fato, na política, seja nacional, seja na esfera estadual ou ali no município, né? Estando mais próximo da população. Certo, também mandar um abraço aqui para o meu pai, né? Aproveitar que está nos acompanhando aí também. Ressaltar, né, Fábio, que ele também é da nossa profissão, né? Relações públicas aí com muito orgulho. O meu pai, né? Eu, você aí também, para quem não sabe, né? Vou contar uma novidade para quem não sabe. O Fábio foi meu professor aí na Uniso, viu? Um excelente professor, né? Além de professor, meu amigo também, tenho a alegria de ser amigo dele. Ele foi meu orientador aí no projeto do TCC. Então, né, para quem não sabe, o Fábio aí, já conheço ele há bastante tempo, desde a época da Uniso, ao qual eu iniciei os estudos. Acredito que em 2016, não me lembro exatamente o ano. Acho que antes, não me lembro o ano. Só sei que o Fábio foi aí o meu professor. Um abraço aí para todos os professores da Uniso. Local também quero fazer uma visita, viu, Fábio? Qualquer dia, se você estiver em aula lá, quero fazer uma visita a você, a Mércia, a Tarsis, né? Toda a equipe, a Ana, os amigos que a gente fez lá na Uniso de professores. Jovens na política, Fábio, é muito importante, né? Eu também tenho essa ideia de que nós precisamos sempre trabalhar com jovens, com crianças, né? As gerações que nós temos aí, as gerações já formadas, adultos, são gerações, né? Como eu disse, já estão formadas. Elas já estão aí com todas as suas experiências, tudo que foi feito. Então, nós precisamos trabalhar com jovens, para que as gerações futuras sejam cada vez melhores. Não é mesmo? Nós vamos ter aí uma cidade, um estado, um país melhor, se nós trabalharmos juntos aos jovens. Dar ética, né? Trabalhar com eles aí a honestidade que é preciso ter, né? E relacionada à política. Não é fácil, viu, Fábio? Você sabe, aí a dificuldade que é trabalhar na política não é fácil, né? Não adianta achar que tem facilidade, que não tem. Muitas coisas são barradas, muitas coisas são travadas, né? A gente sabe que na iniciativa privada roda as coisas muito mais rápido do que na pública, né? Então, realmente, nós temos algumas dificuldades, mas não podemos desistir. Nós temos sempre que incentivar pessoas boas a estarem na política, fazerem política. Quanto mais pessoas boas e envolvidas, melhor a política fica, não é mesmo? E principalmente a questão dos jovens. Nós queremos ver, sim, jovens aí iniciando, às vezes não só como candidatos, mas na parte dos bastidores, na parte da assessoria, na parte do apoio, né? Trabalhando na questão eleitoral, na questão política. É sempre bom, é sempre importante, muito gratificante ver jovens ingressando na política, né? Então, eu dou todo esse apoio, porque nós queremos, sim, nomes novos, nós precisamos de renovação, né? Isso num âmbito geral. Nós escutamos isso em todos os cantos que nós vamos, que precisamos de novas lideranças. E através dos jovens, com certeza, teremos aí essa renovação na política brasileira que todos nós queremos, né? Também destaco, Fábio, a participação feminina, né? Jovens e também mulheres. É muito importante ter as mulheres também na política. Nós temos aqui em Capão Bonito duas vereadoras, né? Fazia algum tempo algumas legislaturas que não tínhamos mulheres eleitas no pleito. E hoje nós temos duas mulheres. Então, com certeza, muito importante para a renovação, para termos novos nomes, uma política nova, jovens e também o incentivo a mulheres na política. Neto, está sendo um prazer poder bater esse papo com você aqui no Jovens Criativos, incentivando outros jovens a ingressarem no meio da política, não só como candidatos, mas também, como você bem colocou, na assessoria, fazendo trabalho de base, base partidária, né? Defendendo ideais, bandeiras, lutas. Acho que é importantíssimo a gente poder incentivar esse tipo de debate e você ainda enriquece demais, né? Colocando aí a relevância e a importância das mulheres, né? Também realizando as mulheres jovens hoje, debatendo política e, muitas vezes, sendo a protagonista de tudo isso. Só que o nosso tempo aqui é escasso, a gente já está chegando ao fim do nosso encontro. Então, eu já queria encaminhar para a nossa última pergunta e também para as suas considerações finais, né? São duas colocações, né? Quais são as ambições na sua carreira política ainda, que estão aí dentro desse jovem vereador de Capão? E se você consegue deixar alguma dica para os nossos jovens? Já que você está anotando, vou emendar mais uma, então. Dicas para os jovens, seja ele que está tentando ingressar na universidade, né? Ou ele que já está inserido em uma graduação. E para finalizar, qual a sua grande inspiração na política e no mundo como geral? Se é brasileiro, se não é brasileiro, quem seria essa grande inspiração? Na política, talvez eu até saiba quem vai ser aí que você vai falar mais, né? No mundo, no contexto geral, quem seria? Então, três perguntinhas junto com as suas considerações finais, que o nosso tempo já está no fim aqui do nosso encontro dos jovens criativos desta segunda-feira. A gente fala segunda-feira e pode ser que você esteja ligando aí no canal, na quarta ou na sexta e fala, nossa, mas falou segunda-feira, é porque segunda-feira é ao vivo e a gente acaba retransmitindo por conta da qualidade dos nossos convidados aqui na nossa TV Câmara. Bom, vamos lá, Fábio. Vou ser breve, então, né? Como já estamos chegando, infelizmente, à parte final. A gente gosta de falar, né, Fábio? Se pudesse, nós ficávamos aí a tarde toda conversando. Mas vamos lá, ambições. A gente não pode mentir aqui. Realmente, a gente tem ambição política. A gente tem ambição não por nós, não pelo orgulho, pelo status, mas porque a gente quer trabalhar em diferentes meios. A gente quer ajudar. A gente, quando entra na política, se não for para ajudar, se não for para fazer a diferença, é melhor nem entrar, não é mesmo? Então, realmente, eu tenho, sim, esse desejo de crescer aí, profissionalmente e também na política. A gente tem a nossa profissão, que a gente sempre não pode deixar de lado de jeito nenhum. Eu faço programa de rádio aqui, Fábio, sou apaixonado por relações públicas, por comunicação. Faço programa de rádio aqui diariamente. Então, eu gosto muito de estar em contato direto com a população através do rádio também. Então, nós queremos crescer profissionalmente e também na política. A gente vislumbra aí, sim, um crescimento político para os próximos anos, mas sempre com o pé no chão. Dizer aonde que eu quero chegar, não sei. Isso aí a gente deixa com o tempo, deixa aí Deus tomar a frente, sempre escrever a nossa trajetória. Mas tem, sim. Certo? E a gente quer crescer também pela política para ajudar mais e mais pessoas. Dica aos jovens da universidade. Não se desesperem jamais, tenham calma. Eu sou um exemplo disso. Eu estudei em outro município, que não era Sorocaba, né? Comecei os estudos em Santos, fazendo jornalismo. Tive alguns problemas, algumas dificuldades. Transferi para Sorocaba, troquei de curso, onde eu me realmente identifiquei. E por ironia do destino, eu trabalho bastante com jornalismo, na área de jornalismo também. Então não se desespere. Se você tem o seu sonho, busque seu sonho. Você tem todo o tempo do mundo. Se você vê que precisa tomar um outro caminho, tome esse outro caminho, né? Que você tem todo o tempo para realmente estar estudando, estar trabalhando. Então nunca se desespere. E mantenha sempre a calma, a fé que vai dar tudo certo no seu caminho, sim. Tá bom? Estudante universitário pode ter certeza disso. E você tem professores, eu vou dar um exemplo da Uniso, excelentes professores na Uniso, qualquer universidade que você estude. Busque sempre o apoio do corpo docente, também dos seus pais, que você tenha aí todo o apoio, toda a força, que você vai se realizar na parte profissional. Inspiração, né, Fábio? Acho que você já deve saber. Eu tenho dois. Tem duas pessoas que me inspiram, né? Que é o meu avô, saudoso avô, por toda a história que ele realizou aqui no município. E também o meu pai, é claro, né? Então, há inspirações políticas através deles, né? Com toda certeza. Do mundo, Fábio, olha, eu tenho tanta pessoa que eu sigo, tantas pessoas que a gente acompanha, né? Talvez eu fique devendo essa pra você, que eu não consigo pensar em uma pessoa só, né? A gente segue aí tantos escritores, tantas pessoas da área da comunicação também, né? Eu gosto muito de acompanhar as pessoas da comunicação. Eu acho que eu vou deixar aí, sem responder essa, Fábio, vou ficar em cima do muro nessa resposta, tá bom? Mas a inspiração política tá respondido. Agora, então, pra finalizar, né? Não sei se eu já posso finalizar direto aqui. Sim, então, Neto, eu queria agradecer demais a sua participação nos Jovens Criativos, né? Desta manhã, e já pega um pouquinho da tarde, a gente pega esse horário próximo do almoço. Eu tinha certeza que o avô e o pai estariam aí nesse meio. Esse segredinho aí, na próxima edição dos Jovens Criativos com sua participação, aí eu vou apertar, hein? Não vou deixar mais político em cima do muro, não. Vai ter que tomar uma definição, uma decisão. Olha, agradeço você, seu pai e todo mundo de Capão Bonito, que tá de parabéns por ter eleito esse jovem vereador, sonhador, que eu tenho certeza que está trabalhando de uma maneira muito positiva pelo seu município e ainda vai trazer muitas coisas boas pra todos que vivem aí hoje nessa bela cidade. Neto, suas considerações finais. Rápido aqui, que a nossa Karina Roco já tá me apertando e eu vou até aproveitar, antes então de ouvir essas considerações finais, em fazer dois convites pros nossos telespectadores. O primeiro, hoje nós temos Cultura Conecta com Carlos Madia e Anderson Santos, um convidado pra lá de especial, Ítalo Riber, né? Música e agente cultural aqui do nosso município de Sorocaba, às 17h30, ao vivo, na nossa TV Câmara, na programação, nas nossas redes sociais. Então já fica o convite pra você que quer fazer aquele giro cultural pela nossa cidade. nossa cidade e outra informação importantíssima que acontece nesta semana aqui no Legislativo, né? É a audiência pública do Plano Plurianual 2022-2025, apresentação de todas as secretarias, né? Presença de todos os secretários municipais no Legislativo Sorocaba, e acontece esse debate em duas datas. Dia 25, a próxima quarta-feira, e dia 27, a próxima sexta-feira. Você pode acompanhar todo esse conteúdo ao vivo, a partir das 9h, na programação da nossa TV Câmara ou redes sociais. Então eu queria deixar esses dois, lembrei desses dois convites. Aliás, o Plano Plurianual, peça orçamentária, é importantíssimo para os próximos quatro anos do nosso município. Neto, muito obrigado por todo o carinho. Recebê-lo aqui, né? Nessa maneira virtual, é muito bom, né? É isso que a pandemia nos ensinou, que a gente pode nos conectar por outros meios e aprender, né? Sempre é um aprendizado poder estar de uma pessoa ao seu lado, uma figura que faz da comunicação um grande instrumento, né? De viés social, cultural e de valorização do jovem, não só no município de Capão Bonito, mas em todo o estado de São Paulo. Valeu, Fábio. Agradeço mais uma vez pelo convite, viu? Agradeço pelo excelente bate-papo, pelo seu carinho também. Vou repetir, o Fábio foi meu professor, então a gente tem essa proximidade, essa amizade, né? Quero fazer uma visita em breve aí para vocês, para nós estarmos juntos pessoalmente, né? E também para você vir para cá, já fica mais uma vez o convite. Para encerrar, Fábio, para ser breve aí, para a próxima apresentadora aí, não brigar muito com você, quero ressaltar com certeza que você falou de trabalhador e sonhador, né? Realmente, eu me considero, sim, trabalhador e sonhador. Eu trabalho bastante, todos os dias, manhã, tarde, noite, né? A gente está trabalhando e sou um sonhador, sim, né? Tem muitas coisas que a gente vislumbra aí, às vezes a pessoa fala, nossa, isso é tão difícil, você vai sonhar com isso? Sonho, sim. Sonho, porque eu acho que é possível, né? Tem as dificuldades, mas as dificuldades estão aí para a gente vencê-las, né? Então, eu sou um sonhador, sim. Eu vejo muitos projetos que dá para a gente implantar em Capumbito, muita coisa boa para a população. Então, realmente, a gente está sempre trabalhando aí, sonhando sempre com um município melhor, né? Então, eu quero aí deixar esse recado, deixar a população capomunitense, pode sempre contar com o nosso trabalho, né? Que a gente vai estar sempre à disposição de todos, sempre ouvindo a toda a população, sempre realmente deixando o nosso mandato em nome da população capomunitense, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer a você, deixar um abraço para você, para todos aí da TV Câmara, todos da Câmara Municipal, todos os vereadores, em nome do presidente aí, o Cláudio, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, né? Para toda a população sorocabana, para toda a população de outros municípios que se ligaram aqui no nosso programa de hoje, principalmente para a população aqui da minha querida Capão Bonito, tá certo? Obrigado, Fábio. Mais uma vez, deixo aqui o meu carinho, o meu agradecimento por ter participado do programa Jovens Priativos aqui com você. Parabéns pelo trabalho e continue sempre aí na sua missão. A gente agradece demais a participação de Neto Talarico, vereador de Capão Bonito, o vereador eleito mais jovem dessa legislatura lá no município. E olha, para você que se interessou, quer saber mais do Neto Talarico, busque ele nas redes sociais, é arroba Neto Talarico com dois L's, você já encontra essa personalidade da política regional. Encerramos aqui nossos terceiros Jovens Priativos com Fábio Mascarenhas e produção de toda a TV Câmara. Respeito às ideias e às pessoas, Câmara Sorocaba, a sua voz, a sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.